E aí Da puta mexeu Continuo Angular Esse bagulho de do tanque explodir ali e fuder tudo rolê mano Caranelo 999 A vez os tanques explodem e ficam alguns bagulho na Aguina Ai ai O Chupa Pega filho da puta Aí eu sei uma roubada Peguei essa bota Desgraça Que não vou pegar o que o satanás Peguei o bagulho Aí Toma Fazer macuma aí no chão também Aqui você Eita porra Me mataram Pegou a cana agora Aqui pro senhor Ih não tem mais semolte Não tirei mais aqui